Olá pessoal, Márcio Miguel do Batera na Igreja aqui com vocês e o conteúdo de hoje é totalmente diferente. Atendendo vários pedidos aqui do canal, eu gravei na íntegra o momento de louvor do último culto aqui da nossa igreja no domingo passado e vou colocar aqui pra vocês na íntegra mesmo, sem cortes, tá? E no decorrer do vídeo eu vou fazer algumas pontuações aqui de coisas interessantes pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô tocando na bateria, algumas combinações da banda, enfim, eu acho que esse material vai ser muito legal. Esse vídeo tem duração de 28 minutos, é um vídeo um pouco mais longo e eu recomendo que você assista esse vídeo com o seu fone de ouvido pra você ter uma experiência melhor com o áudio, beleza? Espero que você goste, então acompanhe comigo agora esse momento de louvor aqui na igreja. Parte A da música, né? Levada aí de ximbau, bomba e caixa, bem simples, com dinâmica mais baixa. Tentamos da vitória que vem de falsas mãos Vamos ver Louvor crescer E as morais? Virada, preparando pro coro da música, né? Agora uma dinâmica um pouquinho mais alta O medo some quando adoramos O grande Deus conosco está Iremos resaltar Com toda a criação adoramos Estrofe de novo, né? Dinâmica mais baixinha, ximbau fechado Olha aí, ó Líder de louvor apontou, fez sinal 2 Ou seja, vamos pro refrão Gigantes cairão O medo some quando adoramos O grande Deus conosco está Iremos resaltar Com toda a criação adoramos Oh, 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 oh Cantamos Oh, 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 oh Cantamos Olha que legal Essa ponte aí, ó A dinâmica começa a baixar Olha que interessante Adorem ao Senhor com palmas Com júbilo Porque o Senhor merece Toda a nossa adoração Tem um tribal, né? Bem bacana Ele que nos dá vida Ele que nos dá esperança Ânimo pra continuar Olha a dinâmica, ó Derrubou a dinâmica O som quando o céu se abre Cantamos, cantamos Olha o baixo, ó O baixo saiu A dinâmica caiu ainda mais Olha que legal O som quando o céu se abre Cantamos Agora a gente vai construir, ó Vai subindo, ó A vida da eternidade O som quando o céu se abre Cantamos, cantamos Esta é a liberdade A vida da eternidade O som quando o céu se abre Cantamos, cantamos E as muralhas ruirão Gigantes cairão O medo some quando adoramos O grande Deus com nós Pespar Iremos exaltar Com toda a criação Adoramos Olha o que a Líder de Dovor fez, ó Refrão, só bateria Você viu? Ela deixou aquele sinal pra banda toda Todo mundo já entendeu Viu só? Sinalizou A banda obedece Ó, a galera chegando de junto de novo, ó Produção no prato, né? Pra deixar a dinâmica mais alta agora Simples, galera A Líder de Dovor apontou Sinalizou pra banda A gente vai atrás E aí no canto do vídeo Alu no vocal Neizinho na guitarra Andréia aí liderando o Novor Banda super bacana Olha só Agora eu vou ligar o metrônomo da próxima música, ó Clique da próxima música Conta 4 e começa Percebeu? Não teve interrupção Acionei o clique O clique, né? Da próxima música Contei 4 e aí já começamos Vamos abaixar pro David aí Só no slap Do teu grande amor De longe ouvimos O amor que chama Paixão profunda Mandar de graça Se derro Amado É tão profunda É tão profunda Tão imenso E pobre luz É curioso Poderoso Que abraçam-nos Só ele pode devolver A vida aos corações Tocar com o baixista Desse é fácil, né? Olha a linha de baixo do cara, ó Deixa o baterista assim, ó No colo Pega o baterista no colo Amor e graça E nos convida A tua mesa Nos alcançando É tão profunda Tão imenso E pobre luz Olha lá, ó A linha de louvor apontando, ó Vamos voltar para a estrofe Para a parte A da música Sinalizou pra banda Agora é só fazer, ó Olha o David do baixo, né? Super legal Percebe a diferença da dinâmica? Parte A da música Mais baixinho Parte B, alto E nos devama Amor e graça E nos convida A sua mesa Nos alcançando Chifrão É tão profunda Tão imenso E pobre luz É furioso Poderoso E abraçando Só ele pode Devolver A vida aos corações É tão profunda É tão imenso E pobre luz É furioso Poderoso E abraçando Só ele pode Devolver A vida aos corações Só ele pode Vida Vida que vem do céu Olha o solo Olha o solo de guitarra Do Meizinho Olha o solo de guitarra do Meizinho Derrubou a dinâmica Olha só a igreja cantando E vai crescer de novo É tão profundo Tão imenso E pobre luz É furioso Poderoso E abraçando Só ele pode Devolver A vida aos corações É tão profundo Tão imenso E pobre luz É furioso Poderoso E abraçando Só ele pode Devolver A vida aos corações É tão profundo É tão profundo É tão imenso E pobre luz É furioso Poderoso E abraçando Só ele pode Devolver A vida A vida A vida Esperança O caminho A luz Agora galera É um momento muito importante Porque ela vai ministrar Então agora é uma hora Da sensibilidade do batera Você precisa tocar Com o olho aberto Enxergando o que está acontecendo E interagindo Essa parte agora Não está ensaiado A gente fica ali Dando um suporte Para o líder de louvor ministrar Agora é 100% feeling Vai sentindo O que está rolando Na igreja No louvor E vai apoiando O líder de louvor É um poder E não há outro igual a ti E não há outro igual a ti O inimigo pode tentar O inimigo pode tentar Mas o Senhor O Senhor já venceu O Senhor já venceu Na sua vida É tão profundo É tão imenso E pobre luz É furioso Nenhum professor ensina Nenhuma escola Nenhum curso ensina Isso aqui é feeling É sentimento É você estar ligado No louvor O que está acontecendo E ir colocando A sua musicalidade ali É furioso Ele é o poder Só ele pode devolver A vida aos corações É tão profundo É tão imenso É furioso Alguns efeitos no prato Deixa uma levada mais vazia Não precisa ficar marcando caixa e bumbo toda hora Deixa a coisa fluir Em alguns momentos você faz Algumas notas no tambor Vai conduzindo De uma maneira bem suave E ao mesmo tempo que é leve Precisa ter marcação Para o líder de louvor Saber onde está o andamento Para não ficar tudo solto Ele abraça Ele abraça e devolve E devolve a esperança Não há outro igual ao Senhor É tão profundo Ele vai aonde 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 nós precisamos Só ele pode devolver Só ele Creia Creia É tão profundo É tão profundo É tão imenso Se cobre-nos É furioso Só ele pode devolver A vida Ali ó Já tô No meu clique ali Selecionando a próxima música Porque daqui a pouquinho Eu vou soltar o clique Da próxima música E a gente vai entrar tocando A vida Aos corações Vida 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 Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Soltei o clique Contei 4 pra banda Pronto Começou a próxima música Percebe como é tudo muito sutil É muito suave As transições De uma música pra outra Vida 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 Já entendi Vamos pra próxima música Solta o clique E a banda começa É bem natural Tá Uma música super conhecida Levadinha na caixa Tanto o nome tem Derramo-me Teu reino Que venha sobre nós Oh Pai Oh Pai Faça aqui Assim como No céu é feito Pai Faça aqui Assim como No céu é feito Agora nós Nós estamos Numa transição E agora Vou fazer uma virada E a gente vai voltar Pra estrofe Só que já vou voltar Com uma levada Diferente Olha aí Então essa levadinha Diferente Já deixou a dinâmica Um pouquinho mais quente A gente deixou Aquela viradinha Daquela levada Na caixa E começou Com uma levada Mais reta Derramo-me Teu reino Que venha sobre nós Oh Pai Faça aqui Assim como Música super linda Não tem que fazer nada É só É só conduzir É muito mais fácil Do que a gente pensa Tá vendo? Tranquilo, cara Tranquilo Só levar a música Assim como No céu O legal da banda É que cada um Preenche o seu espaço Tá vendo? De vez em quando Aparece a guitarra Às vezes O levado de baixo Às vezes o teclado Cada um no seu lugar Olha que interessante E agora a gente vai começar Uma dinâmica mais alta A gente vai começar A esquentar Olha aí Dinâmica alta Essa é a hora que o batera Precisa tocar Vamos pra frente Mais prato Mais tambor Dinâmica alta Só luz de guitarra Caronezinha Animal, né? Muito legal Desmanchou Olha aí A dinâmica subiu 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 E agora desmanchou Tudo Agora caiu Alcança o nosso coração Enche do teu reino O nosso coração O nosso coração Da tua vontade Mesmo esquema da música anterior A gente vai Apoiando Deixa a levada mais solta Deixa a levada mais vazia Mas vai apoiando E muitas vezes Nós não sabemos O que fazer O importante é não tirar a mão de uma vez Vai dando a referência de tempo Para o ministro de louvor Deixa ele à vontade Para ele conduzir a ministração Olha o Neyzinho aí Olha o Neyzinho aí na guitarra Vem com o teu reino Com o teu reino Vem com os nossos pensamentos Vem com o teu reino Vem com o teu reino Vem com o teu reino A música vai desmanchando Vai desmanchando Esvaziando Vem com o teu reino Santo Espírito E agora a gente vai fazer a transição Para outra música És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Como a pressão vai dizer Somos tão desobedientes Somos tão independentes Ajuda-nos A nos submeter Eu não sei se você está percebendo Mas é tudo muito sutil Está vendo A gente já saiu de uma música A gente já preparou para a próxima Aí vai entrar na outra Eu desliguei o metrônomo Porque ela saiu um pouquinho do metrônomo Tudo bem Não mata também não Se sair um pouquinho do metrônomo Desliga e continua tocando Sem problema Percebeu, Batera? Saiu de uma música Começou a outra Sem ninguém perceber É muito sutil É muito natural A gente tenta fazer as transições Para não ter que parar uma música Começar a introdução de outra Deixa rolando É natural É bem sutil Aí, ó Introdução da música Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Ó, Ximbau e Aro Bem sutil, bem tranquilo Aí no vídeo com vocês aí O Marcelino Cardoso Também um vocalista conhecido Aqui da Vineyard Olha lá Uma viradinha só de um tambor, ó E já troquei o aro pela pele Ou seja, a dinâmica já deu aquele degrauzinho Tá vendo? Então a gente mexe com a dinâmica De uma maneira muito tranquila Muito discreta Viu? Agora, vamos lá Uma virada mais cheia Agora o Ximbau aberto Ó, a dinâmica agora já tá forte, ó Ó, a dinâmica agora já tá forte, ó Bateria, é isso Daqui pra frente Vocês acompanham aí o louvor A gente tá quase terminando, né? Tem mais três minutos Acompanha aí, mas Os conceitos que eu precisava explicar pra vocês Eu já interrompi aqui Agora continue aí com o louvor Eu espero que você tenha gostado desse material Recomende pros seus amigos Deus abençoe Até a próxima, Bateria Quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória Cante pro Senhor Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Santo Espírito Santo Espírito É bem-vindo a mim Tem, Senhor Tem que juntar em Ti É bem-vindo a mim É o desejo do meu coração Sermos inundados Com a glória Senhor Santo Espírito É bem-vindo a mim Tem que juntar em Ti Este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados E nos provar A glória Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Mais uma vez Santo Espírito é Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor